Música Olha gente, um novo mês é sempre um momento que traz novas reflexões Te desejo paz, amor nesse mês de junho, momentos maravilhosos Se assim você se permitir, uma oportunidade de mudar, de renascer, tudo começando Inspire-se e seja melhor pra você mesmo e para o mundo Dê a si mesmo a oportunidade de recomeçar e fazer desse mês o melhor da sua vida Tudo está nas suas mãos e é claro do glorioso que me permite a partir de agora estar na sua companhia Teremos aqui duas horas de algo mais Música